Quando o Maringá ganhar a Superliga Vai, que ela me liga e diga que isto é o fim Pobre de mim, mas se o Tricolor perderá o Zelate No Flamengo a Sérvia só ataque Quadre King, cheque mate Ela pode sentir o baque e querer voltar pra mim Pois sim Quando vier o Triolítico da Thaisa O Minas ganha mais divisa Vai que ela escuta o próprio coração Tão, 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 tão Ah, se a Carol voltar pro praia Eu sei, ela desmaia Senti saudades minhas e declara A rainha que Diana seria pro Bretão E se o Osasco vencer quem foi que disse A Bright obedece a Alice E vai dar um show na seleção É Pode ser que lhe dê uma dor no peito E ela se lembre do meu leito Eu um simples boleirão Você é do Lis Deixa o Bauru Pra jogar no time Durubu Talvez ela confesse Seu amor Só torço pra Barueridos É não rebaixar É capaz dela me deixar Cruel coração de torcedor Hum, Pinheiros Brasília não me atentem São Caetano é sorridente E o Gabi Frida batalhador Mas se ela voltar Fico contente Eu torci honestamente Virei vice-presidente Do meu time Vencedor Só estou na mão Desta Super League Embora esteja mesmo Na torcida Pra gatas voltar Pra seleção E é o Tão 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 E é o Tão 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 Monster Block